Salve, Criso! Fala, fala, mano. Posso te falar? Guerra de dupla, Nanatsu no Tarzai, dupla CC, mano. Então, então, a gente é muito brava. E sabe que na última vez a gente foi a dupla dos piratas e amassou todo mundo. Sim, mano. É mesmo, né? Na outra nasceu a dupla dos piratas. Oh, na real nós vem de guerra de time, sendo o mesmo time faz uns três guerras já, véi. É mesmo, filho. E nosso time sempre é bom, mano. Nosso time sempre é o melhor, véi. Eu esqueci de pegar minha lucky block. Você pegou a sua? Não. Não, eu tô com a minha sim, mano. Eu peguei aqui a minha, eu peguei aqui a minha. Vamos? Eu tô com a minha sim, né, filho? Bora, 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 bora. Então, Criso, eu tive a estratégia de fazer o quê? Pra gente não ser um alvo fácil, de início a gente ia se separar na hora do farms. Pra, tipo, os caras ficarem... Ai, os caras não estão juntos, eles não estão desligados. E depois a gente se junta, tipo, na hora do PVP, tá ligado? E marca um lugar de encontro. O que você acha? Pode ser. Mano, faz o seguinte. Por que a gente não marca o nosso lugar de encontro? Eu não vou ser no meio, porque vai ser muito forçado. Mas, tipo, literalmente aqui, ó, no cantinho, tá ligado? Sabe, não, onde eu pensei? Onde? Atrás da Mama Hawk. Pode ser, pode ser. Que tem umas montanhas ali, ninguém nunca vai pras montanhas, tá ligado? Porra, e outra nada. Deixa eu abrir minha luckyzinha rapidinho. Abre aí, abre aí. Eu não vou abrir a minha agora, não. Vou abrir depois, velho. Peguei o mandamento. Ah, a luckyzinha? A luckyzinha é boa, que pega o modo, né? Peguei o mandamento do silêncio. Isso aí vai ser boa. Sabe por que, Crazy? Eu peguei a pureza pra crafting, né, mano? Não é, então. Mas eu vou fazer um bagulho. É, achei. O meu mandamento sumiu. Eu equipei de sumir. Ah, depois ele volta. Ah, depois ele volta. Depois volta. É assim mesmo, ele volta. Coisa, o bagulho é o seguinte. Tu tá ligado que nessa Adam tem um bugzinho. Não sei se foi corrigido, mas tem uma missão aí. Das moscas, tá ligado? Que a gente pode ficar farmando muito, 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 muito. Ah, tô ligado. Lembra isso? Lembro. Então, eu vou ficar fazendo isso. Pode ser? Mano, eu não sei qual raça a gente vai upar agora. O que a gente faz? O que tu acha? Bom, se a gente paga tudo de deusa. Deusa? Aham, é mais fácil. Então tá bom. Então a gente vai full de deusa, full deusa, full deusa. Eu tô pensando em deusa e, tipo, depois dos outros episódios, pegar... É... Demônio, tá ligado? Mas dá pra fazer algumas coisas bem legais. É, mano, porque eu acabei de pegar o DNA de deusa na minha DNA Box. Você pegou o DNA de deusa? É, de deusa é um dos mais comuns, divino. Então, então é isso, Cris. Vamos fazer o seguinte, vamos separar o Ambrilok Block, pegar uma pilhagem. Quando o PP ficar um... Assim que o PP ficar um, a gente vai lá na hotel e a gente vai lá pro Patara da Mama Rock. Sabe? Pode ser, pode ser, então. Vamos separar, então? Vamos, vamos. Demorou. Até mais, Crisão. Até amanhã. Caraca, rapaziada. Mais um Guerra de Time. Eu e o Cris, o Nanatsu no Taizai. Vocês pediram e eu falei que eu ia fazer o que vocês pedissem. Bom, quem montou o modpack aqui dessa vez, o Adon Pack, foi eu e o Minê, tá ligado? Porque sempre, na real, sou eu que montou o Adon Pack. E eu escolhi essa Adon aqui de Nanatsu no Taizai, porque ela tem mais de 60 modos. Se é uma Adon com mais de 60 modos, é uma Adon bem interessante. E eu já quero abrir minhas Lucky Blocks, tá ligado? E ver se eu pego pilhagem. Eu vou deixar na DNA Box pra abrir depois, porque eu sinto que minha sorte depende da sorte da Lucky Block. Então, espera... Oh, força. Veio força aqui pra Farms, isso aqui é ótimo. E depois eu vou ensinar vocês a como ficar forte e rápido nessa Adon. Porque tem um esqueminha de você ficar muito forte e rápido na Adon. Então, bom, tudo vai depender da minha sorte da Lucky Block, tá ligado? Eu acho que... Bom, eu não vou ter sorte, porque eu tô sentindo que hoje não é meu dia de sorte. E o meu modo voltou, então eu já reequipo meu modo. Eu falei, o modo sempre volta. Então, vamos abrir aqui minhas Lucky Blocks, tá ligado? Oh! É, se bem que eu não tô tendo tão azar assim não, rapaziada. Eu não tô tendo tão azar assim quanto eu pensei que eu tava tendo não, tá ligado? Mas o esquema vai ser pegar uma... Ah, véi, sério? O Cat. O Cat. O pior é que o Cat é minúsculo, galera. E é difícil acertar ele, mano. Calma, nossa. Meu Deus do céu. Calma, calma. Rapaziada, acho que o meu gravador travou aqui, mano. Porque o meu PC tá muito ruim e deu uma lagadinha, mano. Mas eu consegui pegar aqui algumas coisinhas bem boas. Calma, vamos pegar mais aqui. Oh, mano. Calma. Ah, mano. Calma que o meu PC tá lagando. Elisabeth, o meu PC tá lagando. Meu Deus, tá. Eu só tenho duas Lucky Blocks pra ver se tem empilhagem, galera. Duas Lucky Blocks. Calma. É, e não veio nada. Eu acho que é esses itens que estão fazendo o meu Marni lagar, galera. Caraca, mano. Acho que é esses itens aqui, véi. Nossa, tá lagando aqui o meu gravador, mano. Meu Deus do PC tá lagando, galera. Eu vou chorar, mano. Ai, eu vou chorar. Nossa, olha isso. Eu tô muito travado. Tá, mas não tem problema não, rapaziada. Não tem problema não. Eu vou tacar fogo aqui nesses itens, tá ligado? Não tacar fogo. Ah, mano. Calma. E já já eu vou ensinar vocês o Farms, véi. Como eu tenho diamante aqui, eu vou fazer uma espada de diamante depois. Até porque esse daqui já vai quebrar, mano. Beleza. E eu tenho que ver se eu pego um DNA interessante, rapaziada. Deixa eu ver se eu pego um DNA interessantezinho aqui, véi. Calma. Calma aí. Ai. Mano, acho que veio demônio, galera. Uh, veio um DNA bom. Até que veio um DNA... É, veio um DNA interessante pra eu ruxar, galera. Veio um DNA muito interessante pra eu ruxar. Eu queria de deusa, mas veio de demônio, tá ligado? Bom, é um DNA até que legal. Rapaziada, eu vou ensinar vocês a farmar aqui nesse Guerra. O Farms ideal aqui desse Guerra, rapaziada, é, mano, as missões, tá ligado? Quanto mais missões você fazer, melhor, tá ligado? Eu vou ver aqui já já os modos, porque essa não atualizou. Eu devo estar com umas paradas bem doidas. Então, tipo, deixa eu ver aqui. Hum. Meu Deus, o creeper explodiu, véi. Nossa, mano. Eu já vou ter que fazer o meu demônio 1, depois eu faço as coisas aqui, pá. Ó, esses modos aqui é novo, galera. Caraca, não é difícil de fazer, é modo fácil. Ah, mana... Mano, é normal... Mano, tá bem fácil, galera. Tá bem fácil, véi. Tá muito fácil de fazer as coisas, véi. Tá bem fácil mesmo. Só vou spawnar aqui um pouquinho. Cara, só que o problema é que o PP já vai ficar on, mano. Eu queria fazer pelo menos... Ah, e aí, véi. Ah, esse daqui vai dropar mana normal, né? GG, mano. Pô, 10 mana normal, galera. Eu já consigo fazer aqui o meu primeiro modo. Pô, galera. É muito fácil fazer, mano. Caraca, é muito facinho fazer, véi. Pô, tá easy, mano. Só pegar e fazer mega mana agora. Ah, galera, tá fácil, mano. Eu vou conseguir ruxar no demônio nível 3, galera. Vou conseguir ruxar no demônio nível 3, véi. Cara, que coisa boa, véi. Só tem que tomar cuidado pra eu não morrer, véi. Eu vou conseguir ruxar no demônio nível 3, galera. Caraca, mano. Que GG, mano. Eu não sei se o demônio nível 3 ia ser forte. Tá, galera. Mano, eu vou conseguir muito fazer no demônio nível 3. Sai daqui, mago. Nossa, véi. Esses bichos aqui, eu odeio esses bichos, véi. Aí, demônio nível 2. Vamos ver se eu já consigo fazer o nível 3. Calma. Oh, meu Deus. Tá, demônio nível 2. Uh, falta qual? Mega mana. Só mais algumas missões, véi. Isso aqui é mana normal? Cara, é mana normal. Então eu já consigo fazer, véi. Demônio nível 3 já tá feito. GG. Demônio nível 3. Galera, eu vou ver qual é mais forte. Mandamento ou demônio nível 3, véi. Caraca, mano. Que GG, véi. Galera, demônio nível 3 é mais forte, mano. Demônio nível 3 é muito mais forte. Eu quero ver qual depois eu puxo, depois do nível 3, véi. Oh, tem a marca demônio que é nível 4. Ah, mano. É muito fácil de fazer, galera. Cara, é muito fácil de fazer a nível 4, mano. Eu vou fazer a nível 4, véi. Caraca, mano. É nível 4. Eu não sei se eu vou estar forte com a marca demônio que é nível 4, mano. Só que eu acho que já dá pra rushar em coisas melhores, véi. Eu tô começando bem. Eu acho que eu comecei bem. Na real, depende de como os caras tá. Então, bom. Tudo vai depender da velocidade do rush deles também, véi. Mas eu acho que eu comecei até que razoavelmente bem, véi. Poxa, tá com a minha gamana aqui. Então, é só tirar o meu modo. Aqui, ó. Demônio nível 4, galera. Vou com o demônio nível 4. Caraca, mano. Eu tô até que bem, galera. Ó, eu tô bem demais, mano. Pô, e meu modo acabou duplicando. Cara, eu vou guardar. Eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar isso aqui. Nossa, mano. Meu inventário tá muito cheio, galera. Mas eu vou ter que guardar isso aqui. Nossa, eu odeio dar que inventário cheio, rapaziada. Eu odeio dar que inventário cheio. Eu tenho que pegar três madeiras, véi. Eu tenho que ver no que mais eu consigo rushar. Ah, seria bom se eu quiser tivesse dois negócios de DNA deusa, mano. Se ele conseguir dois DNA deus, a gente rusha em vários modos reserva, mano. Vou mandar um Theo pra ele já, já, véi. Porque se ele conseguir pegar, mano, vai ser muito GG, véi. Mano, vai ser, tipo, muito, muito GG. Vou fazer essa corte de tempo aqui. Eu faço um baú escondido, tá ligado? Eu faço um baú aqui dentro dessa árvore aqui, ó. Aí ninguém quebra aqui, ó. Ó, vou quebrar aqui, galera. Coloco o baú aqui. Eu acho que ninguém vê. Já deixo esses dois modos. Beleza. Pronto. Mandei o Theo aqui pro Krinzo. Porque, mano, não é por nada não, galera. Mas nós tá bem, véi. Nós não tá mal, não. O nosso time tá até que bem. Tá melhor do que eu imaginei, tá ligado? Pô, é bom fazer aqui um peitoral. É muito bom fazer um peitoral aqui. Só pra deixar guardado, tá ligado? E o que mais falta? Uma bota, galera. É bom fazer uma bota também. Pô, a level 5, mano. Tem level 5. Eu consigo fazer já, véi. Pô, já consigo fazer a level 5, galera. Calma aí que eu vou fazer a level 5. Aí, consegui fazer. Vamos lá, suave. Mano. Tá bugado esse modo, véi. Esse modo tá bugado. Mas eu vi que tem até o level 6. Eu vou tentar fazer o level 6, véi. Eu vou tentar fazer o level 6. Level 6. GG, vamos ver se é forte. Mano. E duplicou de novo. Mano. Tá, GG, galera. Se tá duplicando, eu não posso fazer nada, tá ligado? GG. Vamos guardar aqui. Calma. Eu não tenho a level 7, né? Se tiver a level 7, não deve ter. Olha isso, mano. O Assault Mode deve ser muito difícil de fazer, mano. Deixa eu ver. Mano, é easy. É easy. Eu vou fazer o Assault Mode, galera. Cara, já vou estar de Assault Mode, mano. Eu já vou estar de Assault Mode, cara. Que GG, véi. Eu vou estar de Assault Mode no primeiro episódio, mano. Caraca, véi. De Assault Mode no primeiro episódio, cara. Nossa, isso daqui vai ser muito... Mano, vai ser muito incrível de bom, véi. Vai ser muito incrível de bom, véi. Eu não sabia que eu consegui puxar tão bem assim. Cara, como essa daqui tá duplicada, eu vou fazer um bagulho aqui, ó. E vai ser pegar esse daqui, tá ligado? Vou pegar esse daqui, level 6. E já era. Mano, não vamos abusar muito da sorte também, não. O Assault Mode tá faltando. Omega Mana. Tá, pra fazer a Omega Mana aqui que eu preciso. Omega Mana. GG. Agora eu pego... Oh... Vem aqui. Hum... Interessante, hein. Mano, eu não sei qual vai ser mais forte. Cara, eu vou tentar fazer algo pra duplicar de novo, tá ligado? Vou até guardar aqui. Vou ficar tentando tirar. Porque, mano, é interessante. É interessante demais. Ô, Cris, você surgiu aqui? Ai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você surgiu aqui? Mano, por algum motivo meus modos estão meio que duplicando, tá ligado? Mano, olha isso. Sério? Aham. Tenta pegar, tenta pegar. Tenta pegar. Ó. Tá tentando? Não consegue? Não tô conseguindo pegar, não. Mas olha no baú. Eu tô de Assault Mode, mano. Duplicou. Sério? Duplicou. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Ó. Tô de Assault Mode. Mano, eu quero ver qual é mais forte. O Assault Mode e tem outro modo que chega perto. Olha ali, ó. Tudo ali é item meu que duplicou. Ah, que dá. Ô, Crazy. Eu tô com, mano, eu tô com muita mana no meu baú. Muita, 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 muita. Tem cap? Não. Eu tenho cinco, só. Eu tenho espada de piragem. Toma aqui. Se você achar, eu não deixei. Eu peguei uma espada de piragem em três. Só que eu deixo nem deixar isso. Se a gente achar, eu não deixei. Ah, eu não tenho. Ó, guarda. Ó. Tô aqui, ó. Mano, você tem quanto de força? A minha força já nem aparece, véi. Eu tô com força três, já? Eu tô sem Assault. Deixa eu te dar aqui o modo Assault. Então, é. Ah, então. Vê se Assault é mais forte que isso. Oxi. O quê? Eu tô com o modo na mão. Ih, duplicou? Duplicou. Não, não. Me dá não. Duplicou não. Duplicou não. Ô, duplicou não. Ó, vou equipar agora. Vê. Nossa, GG. Acabei de comer. Ele tá me dando efeito. Ele me dá efeito, só que ele não me dá... Não equipa. Então, e o outro sumiu. O outro... O outro sumiu. Então, literalmente, eu posso ficar apertando e não morrer. É, GG. Mano, então. Você quer... Quer rushar em algum... Tipo, algum arcanjo? Bora, mano. A gente tem que... Eu queria saber como é que pega DNA, véi. O DNA? O DNA se... É, como é que faz pra pegar DNA? É, tem um mob que ele vende a box, tá ligado? Eu acho que é o mago. E tem alguns também que dropam a box. É, então. Eu queria saber. Porque se eu pegasse DNA de bagulha, eu já consigo fazer alguns arcanjos. Ah, DNA. Mas ela vai fazer a identidade suprema já, véi. Sim, sim. Mas aí a gente precisa de DNA. Então, eu quero ver se tem... Aquele no seu modo duplicou, né? Eu quero ver qual é mais forte. O modo assalte? Ou... Ah, o Mega Mana. Ah, não. Deixa eu deixar assim aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu tenho... Ó, eu tenho 31 Mega Mana. Um pack de... Não, 64 Gigamana. 31 Mega Mana. Ó, eu vou fazer um teste aqui. Tem o... O Chandler. E tem o Kuzak. E qual você acha que vai ser mais forte? Sei lá, mano. Pega o... Kuzak, que é o do Zeldrish. Kuzak? É. Então, demorou. Ó, peguei aqui o Kuzak. Level 1. E eu consigo, talvez, transformar no level 2. Deixa eu ver. O... Não, vai faltar... Algumas Omega Manas. Mas o Kuzak, como é que faz o Chandler? Cadê? O Chandler você precisa ter na marca Demonica 6. Ó, vamos ver aqui. Eu tenho. Ah, o Mega Mano tem o Mega Mano. Ah, é o mesmo nível de força e duplicou o meu modo aqui, ó. Eu vou fazer o Chandler aqui. Um. Vou fazer o Chandler? Vou fazer o 2. A gente... A gente vai fazer até o 3. Não, o 3 é... Mano Ancestral. É, nem dá. Mano Ancestral? É, eu consigo fazer só uma Mano Ancestral. Demorou. Mano, você quer ir pra luta? Do jeito que não está? Porque eu quero, amigão. Ah, demorou. Vamos guardar aqui minhas missões. Guardei a pilhagem também. E eu vou com Assault Mode, tá ligado? Pra... Bom. Fim do bagulho. Tá, ó. Amassar. Obrigado. Eu só vou com... Vou com só duas capes, mano. Vou deixar uma. Eu vou com Assault Mode. Deixa eu só ver a marca Chandler. Duplico, mano. Duplicou? Não, é. Consegui duplicar, mas... Aqui. Tenta pegar aí. Não consigo, né? Tenta aqui, ó. Tenta aí. Não, peguei. Ô, GG. Nossa. Boa! Deve ser mais forte do que o Assault Mode, mano. É mais forte, velho. É mais forte. Eu dupliquei também. Boa, Crazy. Aí, ó. Tamo feito. Vamos. Tamo feito. Vamos botar aqui. Ai, mano. Só deixa eu tentar duplicar de novo, porque, tipo assim, se eu morrer... Cara, eu fico imaginando que o Inetá, mano. Porque ele já tá matando os caras lá. Será que ele tá, tipo, no mesmo nível de força que nós? Nossa, eu acho que vai ter que me dar ele mesmo, porque eu não tô conseguindo tirar o meu. Você não tá conseguindo tirar? É. Me dá ele aí mesmo, que eu vou com ele, velho. Porque eu já tenho... Eu já tenho um Assault. Equipei por cima e venci e duplica. Porque quando equipei por cima, duplicou. Deixa eu ver. Mestre. Ah, mestre vende as armas. Bom, então é um mago, eu acho que vende o negócio. É, literalmente. Eu vou ter que ficar usando esse modo por... Nossa, por 10 minutos sem morrer. Eu vou ficar com ele na mão. O que se dane? É, vindo sem morrer. É, sem morrer eu posso fazer outro, mano. Não tem problema, não. Deixe aí, então. Vamos? Então bora. Vamos pra ataque, filho. Vamos, vamos, vamos. Vamos pra ataque, vamos pra ataque. Caraca, mano. A gente não tá mal, não, velho. A gente não tá mesmo mal, não. Deixa eu só equipar um bagulho aqui. Peitoral, né, mano? Eu tenho interface também, velho. Também é importante. Deixa eu botar aqui o meu peitoral, que é o de importância. E eu vou colocar o meu peitoral e calça. E é isso, cara. Isso fechou, mano. Tô bom. Bora botar aqui, filho. Cat, vem. Vamos, vamos. Bora, 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 bora. Cadê a rapaziada? Vamos lá, vamos pro seguinte. Vamos de início evitar o Ine, porque eu não sei o que ele tá. Eu também não sei o modo que ele tá, tá ligado? Então vamos focar nos fracos. É, vamos fazer isso. Se ele vir pra cima, a gente vai pra cima. Então é, vai dar aí tempo pra gente. Vamos ver. A gente tá onde? A gente tá atrás da Mama Hawke? É, a gente tá atrás da Mama Hawke, a Mama Hawke tá aqui, ó. Ó, o que eu morreu. Bom, agora só tem o Ine e o Pablo que tá vivo. Verdade. E o Tecive. E o Tecive, eu não sei o que que tá, porque eu vi o Tecive matando alguém, mano. Ah, aqui é o mago que vende, é o mago que vende. É o mago que vende. É o mago que vende. Mas ele fica batendo, eu tenho que colocar ele embaixo. Nossa, como é? Uh, matando ele dá dinheiro. Sim, ele dá dinheiro, o mago dá dinheiro. A gente corta, mas mano, se eu deixar mais um mago, eu consigo pegar uma DNA Box, eu acho. GG, vem cá, vem cá, vamos lá. Bora, 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 bora pra mim, bora pra mim, bora pra mim. Até se nós morrer, a gente tá bem, porque os nossos outros modos tá atrás. Aí, mano, eu acho que o Ine tá de Deidado Suprema. Sério? Aham, você não viu o Khan falando? Não, o que que o Khan falou? Que alguém tá de Deidado Suprema. Ah, é isso. Deve ter sido o Ine. É verdade, né? É, mano, mano, calma então, deixa eu falar com esse mago aqui, ó. Ah, o foda é que eu tenho que ter mais de um DNA Arcanjo. Mas eu vou tentar falar com esse mago aqui, vou pegar um. Tem que ter quatro DNA Arcanjo. Ah, se eu conseguir, deixa eu falar aqui, ó. Cadê o DNA Box? Peguei. Pegou? Acho que eu peguei. Não, peguei não, peraí, tem que trocar. Troquei. Agora eu peguei. Deixa eu só matar esse bicho aqui, né? Porque eu não sei o que já tá terminando. Matei. Deixa eu abrir uma DNA Box, vai que vem alguma coisa boa. Ine tá ruxando, Ine ruxando. Nossa, e eu peguei DNA de quê? Ele tá de Deidado Suprema. Ele tá de Deidado Suprema? Aham. Ih, crazy. Vamos cá. Vamos, 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 vamos. Beleza. Vamos aí. Quem é que tá ali? É o T-Civ, mano. É o T-Civ também? Nossa, eu te dei um tapo sem querer, maninho. Tá suave. T-Civ aqui, peraí. Tá suave. Calma. O T-Civ. Ele tá de Deidado Suprema. E o T-Civ tá de quê? Não sei. Regaça o T-Civ, regaça o T-Civ. Foca no T-Civ. Tá regaçando. Eu também tô regaçando o T-Civ aqui, V. Vai, Queen, que eu tô regaçando o T-Civ. Tá. Me matar, ele não vai. Beleza. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Aham. Eu tô regaçando o T-Civ, mano. Come cap. Come cap. Eu tô regaçando o T-Civ aqui. Come cap. Tá. Combei, combei, combei. Eu também tô comendo o T-Civ. Se ele não morrer, muita mentira. Morri, morri, morri. Não dava. Não, foi ruim. Morri, morri. Mas tirei um PVP legal. Mano, mas nossa, as malda ainda tá guardada. Então tá bem safe, velho. Verdade, filho. Nossa, o mal tá guardada. Então tá bem safe. Vou tentar pegar só a minha comida, velho. Cara, o T-Civ não morre, mano. Eu tô regaçando ele aqui. Ele não morre. Literalmente, eu regaçei ele. Eu tô regaçando ele. Eu quero só pão. Só pão. Só pão. Só quero pão. Deixa eu comer uma capa aqui já. Eu quero... É, eu só quero pão. O T-Civ tá de Deidado Suprema também. O T-Civ tá correndo é porque tá... Ah, o T-Civ tá correndo. Tá correndo? Bom, ele tá indo atrás de você. Deixa ele. Putz, é que eu vacinei o T-Civ, velho. Então eu vou ralar, então. É, a Deidado Suprema é ter isso. Mas a gente consegue fazer uma Deidado Suprema também, mano. Não tá difícil de jogar essa Adam. Tá muito fácil, mano. E a gente tá com os mesmos modos guardados também, tá ligado? Não tem problema a gente morrer. A gente tá com os mesmos modos guardados, velho. Você consegue voltar lá pro lugar, Cristo? Consigo, eu tô aqui do lado. Ah, GG, então. Mano, eu não tenho por que a gente se preocupar, tá ligado? É só agora farmar, mano. A gente tem os mesmos guardados. Se ele tá com o Deidado Suprema, sabe o que a gente pode tentar fazer? O quê? O Rei Demônio Supremo na próxima. Bora, mano. Ah, o cara tava... Mano, o T-Civ tava muito morrendo. Ele tava... Ele tava se definindo. Sim, sim. É que o Inê tava com o modo mais forte, tá ligado? Mas eu comei muito o Inê, você não tá ligado? Eu comei muito o T-Civ, mano. Só que aí quando ele tava morrendo, ele correu com o Inê, mas relaxa, mano. É, não tem problema. Foi o que eu falei. Eu até digitar isso aqui. Não vai valer a pena, não. Não vai valer a pena, não. Vamos fazer o que a gente pode fazer. Cara, é muito fácil a gente conseguir fazer o... O Rei Demônio, tá ligado? Sim, sim, sim. Agora, mano, o que a gente vai fazer? A gente tem que só literalmente farmar. Pelo menos eu tirei o PVP da hora com o T-Civ. Valeu a pena, então. Sim, sim. O PVP foi massa do primeiro episódio. Foi massa, foi massa. Foi massa. O que a gente vai fazer? Eu vou farmar, vou ficar pegando muito dinheiro, pegar um DNA Box. A partir do momento que eu pegar quatro... E a gente tem que pegar também, sabe o quê? Não DNA Box também, mas aqueles modos Box, tá ligado? É, que pode vir todos os mandamentos. Sim, se a gente pegar todos os mandamentos, vai ser bem GG, tá ligado? Verdade. Mas, mano, eu só não sei como é que o... Nossa, se os nossos modos duplicados aqui tá muito... Mano, é muito GG, velho. Nossos modos duplicados aqui. Vai ser bom farmar. Mas eu só não sei como é que o T-Civ ele tá de... Que modo ele tá, mano. Não aparecia, era muito bugado. Não, mas não tem problema não, tá ligado? A gente vai ter que só farmar agora, mano. É, só farmar, porque, mano, tá safe. Não tá difícil de jogar, não tá difícil, velho. Tá tranquilinho. Então, bom, Cris, eu vou farmar agora, velho. Eu também. Tchau. 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 Amém.